Ó, sou anônimo, filho de um pai celestial Peita quem quiser bater de frente Vai ser digno, pra depois enfrentar o rugal Quantos não subestimavam a gente? Vai ser diferente, não carrega a culpa menor Sei que o fardo pesa, seus tropeços são normais Mete de na cena, roubando de tudo ao redor Vivendo o dilema, relembrando os ancestrais Vou tragando o canque de Abu Dhabi, carai Tem mais gente gelar na gaveta Bola pega black e nós já vai, cê vai tá com o pai Manda fotinha pra amiguinha no rolê de lã de preta Férias em Cancun, pra quem for maloca vai ser miragem Deus vai me livrar de quem é fraude Nós que chuta o balde, elas vem com tudo e que se dane o mundo Elas que sempre faz massagem De chavando o beat eu vou compondo um canque Carburando um funk, flow de alienígena Punchline skill Vou fazer perfect nos trio Pra indignar Yeah, yeah, yeah Pra indignar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah